Oi, pessoal, no Instagram, seguidores, muito boa noite. O nosso plantão aqui do nosso estúdio, da redação, trazendo para você o destaque de um homicídio, né? Na noite de hoje aqui na cidade de Caicó, final da tarde, início da noite de hoje, zona oeste da cidade, um rapaz identificado como José Armando, José Armando, foi assassinado com vários disparos de arma de fogo, zona oeste da cidade de Caicó, bairro Valfredo Gurgel. A polícia compareceu ao local. Fez tudo um levantamento de prazo, e o chefe também, a polícia civil, foi aqui no contato com a central de operações da polícia militar, que me confirmou o suicídio, já são infelizmente, dessa noite de quinta-feira, aqui na cidade de Caicó. Acompanhando tudo, nosso portal, blog Cardoso Silva, nosso canal também aqui. Aqui estamos no nosso estúdio, nosso podcast, a guarda, né? Nosso podcast aqui, sendo montado, portanto, aqui no nosso estúdio, especialmente para vocês. Uma ótima noite, muito obrigado pelo carinho. Nos siga no Instagram, nas redes sociais, no nosso programa de rádio e muito mais. Uma boa noite a todos e um forte abraço. E aí E aí E aí E aí